Você passa calor, aquele sol apino, e você tá lá, escalando a montanha. Às vezes falta água, você tá ali morrendo de sede. Às vezes falta comida, você tá morrendo de fome. Renato, mensagem do Nick Anderson. Qual dica o senhor, ó, qual dica o senhor dá pra quem quer... Eu me sinto tão velho quando alguém me chama de senhor, velho, nossa. Por favor, não me chamem de senhor. Não, e pior... Eu não sou tão velho assim. Vamos lá. Renato, qual dica o senhor dá pra quem quer construir uma vida tipo a do senhor? Pô, duas do senhor? Não, isso é coisa sua, Maurício. Não, juro por Deus. Só porque eu não gosto do senhor, ele colocou duas vezes. Duas vezes. Sem saber exatamente por onde começar. Tá meio perdido no... Tô. Vamos lá. Uma dica pra ter uma vida como a minha. Você vai ter que aprender a abrir mão. Porque hoje eu cheguei no topo que eu queria. Só que eu escalei a montanha. E escalar a montanha você passa frio, neva, às vezes neva, na sua jornada de vida. Você passa calor, aquele sol apino, e você tá lá escalando a montanha. Às vezes falta água, você tá ali morrendo de sede. Às vezes falta comida, você tá morrendo de fome. Mas você escala a montanha. E como é que você consegue escalar a montanha vendo um monte de pessoas desistindo da escalada, ou morrendo pelo caminho, caindo ali? Se esvaicendo na sua frente. Você olha pro topo da montanha. Mas você precisa olhar pro topo da montanha e ter o pensamento. Eu vou caminhar até o topo. Porque 90% das pessoas, quando olham pro topo da montanha, se desesperam e dizem. Cara, eu não vou conseguir chegar lá. É muito alto, cara. Eu tô com fome. Eu tô cansado. Eu tô com sede. Eu tô com frio. Eu não vou subir lá. Esquece. Todos os dias, quando você acorda, o que vem dentro de você? É um pensamento vitimista? Ou é um pensamento de vencedor? Você acorda de manhã se achando um pobre coitado, merecedor de toda a pena? Ou você acorda pela manhã dizendo, dane-se a minha condição atual. Eu vou mudar. Uma coisa que me perturba muito é que toda vez que eu posto alguma mensagem no meu Instagram que remete ao empreendedorismo, as pessoas dizem. Eu não tenho condições. Eu não consigo. A minha vida não é fácil. Eu não tenho motivação. Vocês acham realmente que eu acordo todos os dias motivado? Então, tiozão acorda todo dia, na adrenalina, felizão, motivado, super afim de fazer tudo que eu tenho que fazer. Já acordo de manhã no cardio feliz, saio do cardio e vou pro escritório todo feliz. Ah, Renato, mas é o que eu vejo quando eu te assisto nos histories. Aquilo se chama disciplina. Se você acha que as pessoas de sucesso acordam todos os dias motivadas, você está se iludindo. Tem dia que eu acordo morrendo de vontade de voltar pra cama. Tem dia que eu acordo não querendo fazer meu cardio. Tem dia que eu acordo não querendo ir pra minha empresa. Tem dia que eu acordo não querendo nem me olhar no espelho. Mas a disciplina te faz levantar. A disciplina te faz ir para a esteira. Quantas vezes na semana, quando é lá pra quinta-feira pra frente, quarta-feira dependendo da semana, eu acordo na esteira. Eu acordo na bike de spinning. Eu acordo no art training. Eu acordo na rua, que agora eu comecei a fazer cardio na rua também. Dez minutos, aí eu acordo. Disciplina. É o que vocês precisam ter. Geração de hoje está muito imediatista. Eu faço entrevistas. São raras as entrevistas que eu faço porque tem toda uma infraestrutura na fábrica. Abaixo de mim tem gerente de área, tem gerente geral, gerente de área, supervisor, coordenador, líder. Ser analista, auxiliar. Então tem uma hierarquia atrás de mim. Mas nas vezes que eu fazia entrevista e às vezes eu faço, eu vejo o entrevistador preocupado com três coisas. O entrevistador não, perdão. Eu vejo o entrevistado, o candidato, preocupado com três coisas. Quanto ele vai ganhar. Que horas ele entra, que horas ele sai. E se a empresa tem um bom almoço e uma boa máquina de café. Eu, quando participava de uma entrevista, e eu tenho orgulho para dizer, todas as entrevistas que eu participei eu venci. Eu nunca perdi uma entrevista de emprego. Nunca, sempre fui o vencedor. Eu perguntava, o que eu vou fazer? Essa é a tua preocupação. Quando eu e o Maurício, nós conversamos, nós conversamos sobre como nós podemos melhorar o nosso trabalho aqui. Quando eu converso dentro da minha equipe, na minha empresa, eu quero saber como nós podemos melhorar. E o resultado é óbvio. Então, para você, um conselho prático, se você quer ter a minha vida. Aprenda que motivação não pode ser o seu veículo. É a disciplina. E quando você olhar para o topo da montanha, que é onde você quer chegar, acredite todos os dias que você vai conseguir. Mas você vai ter que caminhar todo dia. Um passo à frente todos os dias. Não é fácil. Não acredite em nada fácil. Eu vejo a galera do Instagram ostentando. Nossa, está muito fácil no Instagram. Está muito engraçado. Elas estão ostentando e vendendo. Do tipo, vem aqui que eu vou te contar o segredo de como é que fica rico. O cara está ostentando aquilo para poder te vender uma imagem. Mas, por trás, aquilo faz parte do investimento dele para poder te convencer. Então, ele tem. O carro dele é financiado. A casa é alugada. Tudo é maquiado para te convencer que é fácil. Do tipo, olha, eu era pobre e em um ano eu fiquei rico. Um ano não. Um ano é muito. Em um mês. Um ano demora. Demora demais um ano. E vocês acreditam. E sabe por que vocês acreditam? Porque vocês não querem cumprir a jornada. Vocês não querem subir a montanha. Vocês querem subir num teleférico que vai te levar para uma montanha direto. Mas esse teleférico não existe. Não acredita em nada fácil. Não acredita em nada muito rápido. Tudo que alguém vem me... Quando eu participo de uma reunião e a pessoa só me vem de facilidade, eu já desconfio. Eu acredito no trabalho. Eu acredito no difícil. Eu acredito na coisa conquistada. Porque geralmente você vê, pelo menos a grande maioria das pessoas desonestas, tirando os políticos corruptos, mas a maioria das pessoas desonestas que trabalham em empresas, por exemplo, um comprador que pega a bola, um vendedor que desvia as coisas. Por que geralmente esses caras não têm nada? Porque o dinheiro é fácil. Que vem fácil, vai fácil. Então o cara joga no lixo, gasta com qualquer coisa porque é dinheiro fácil. Eu só acredito no dinheiro trabalhado. Eu só acredito no difícil. Eu acho que eu já estou falando do dinheiro trabalhado. Não acredito no início do dinheiro do dinheiro. Eu vou Leh Revere. Obrigado.